O que treina o quem não faz toma de hoje. Zilu processa Zezé. Resultados do Campeonato Inglês com Denis Mota. Richard Gere é pai aos 69 anos. Metrô anuncia fim das músicas ambiente nos vagões. Ai, graças a Deus. Cauã, um dos meninos do Flamengo, teve alta hoje. Hoje tem arroba Enantes com informações confiáveis sobre televisão. Vamos ver. Rede TV vai transmitir jogos do Corinthians e do Cristiano Ronaldo. Hoje é um dia super triste. Morreu nosso ídolo, Ricardo Boecha. Na Smart Fit a gente corre, levanta peso, dança, faz circuito de emagrecimento. A Smart Fit não cansa de inovar pra facilitar a sua vida. Tem que fazer treinos exclusivos, se exercitar sempre é bom. na maior rede de academias da América Latina. Vai cuidar do corpo, da mente. Smart Fit, mais de 480 unidades. Planos a partir de 69,90. Acesse smartfit.com.br e faça a sua adesão. Vai que é fácil. Vai pra Smart Fit. Quais são os prêmios, Negão? Tá valendo no nosso Facebook. Uma bola de basquete oferecida pela Pênalti. Uma bola igualzinha que teve esse final de semana no Jogo das Estrelas. Aquela bola de basquete? É aquela bola de basquete. Nós estamos dando essa bola pra Pênalti. A gente mandou uma pra gente e a gente tá sorteando no nosso Facebook. É bonita pra caramba. Então, hoje no final do programa a gente dá o resultado. A bola é bem bacana. Fechada. Onde é que tá participando? Como é que... No nosso Facebook. No nosso Facebook. E vou dizer a melhor coisa, hein? Ela já vem cheia. Ai, que beleza. Tá cheia mesmo. Qual é o Facebook? O nosso Facebook poderosa, Isis? Facebook.com.br Quem não faz soma. Muito obrigado. E no Instagram, tá valendo um par de ingressos pro jogo. Pro jogaço, pro jogão. São Paulo e talheres. Vai ser legal. Vai ser legal. Eu estarei lá. O jogo vai ser no... Você vai mesmo. Quarta-feira vai mudar o tempo. Vai mudar o tempo. Vai chover, mano. Eu tava falando pro João até. Se o jogo fosse pertinho, se fosse na quinta-feira eu não ia. Mas aí já deu tempo. Já tô acreditando no meu time de novo. Já tá acreditando outra vez. É isso mesmo. Tem que jogar no final de semana, né? Ganhou bem. Jogou contra a Ponte Preta e arrebentou a ponte. A gente tava falando de uma coisa. Agora estamos falando de outra. E tamo... Um par de ingressos pro jogo. São Paulo e talheres. Ou talheres. Ou tagheres. Como vocês quiserem. Garfo e faca. Isso não importa. O importante é que vai ser no Camarote Stadium. Ah, isso é bom. Isso que importa. E o Camarote Stadium é muito bom. Se o São Paulo ganhar ou perder, você vai ter uma comidinha boa. Se chover ou não chover, você tá protegido. Tem banheiro. Tem banheiro exclusivo. É coberto. E tem comida. Muito bom. Tudo lá. Eu vou botar o Elber Nantes que apareceu depois de 11 de dezembro. Hoje que dia é? Hoje, Ricadinho? 11 de fevereiro. Depois de dois meses ele apareceu. De dois meses. Vagabundo. Vagabundo. Fechado o ciclo. Certo. Arroba Enantes está de volta com as informações da televisão. Então, eu gostaria de chegar primeiro. Obrigado, Elber, mais uma vez. Você tá com a gente esse ano todo. Vai aparecer ou só é hoje? Não, vai aparecer. Se o Ricadinho liberar minha entrada lá, eu subo. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Elber Nantes, pra quem quiser seguir o Elber no Instagram, é arroba Enantes. Sempre com informações. Só que eu queria, eu fiz primeiro a nossa entrada aqui, mas eu queria que cada um falasse um pouquinho do Bocha. Porque o Elber vai, a primeira coisa, é a notícia que você tem do dia, né? Acho que é a notícia do dia, não tem a menor dúvida, né, Elber? Não tem a menor dúvida. É inacreditável o que aconteceu, porque muita gente ouviu ele hoje pela manhã na Band News FM. Eu. E depois ele saiu pra fazer suas palestras, como ele sempre faz, e pra até facilitar o trajeto, pra ele voltar a apresentar o Jornal da Band hoje, foi disponibilizado um helicóptero pra ele. Na volta, esse helicóptero foi tentar fazer um pouso de emergência na saída do Rodoanel, ali na entrada da Anguera, e um caminhão veio e atropelou o helicóptero também, gerando aí a explosão que matou o Boechat e o piloto do helicóptero. É verdade. Denis Mota, você que é fã do Boechat, todos nós somos, né? Ele é o meu maior ídolo na comunicação, assim, nesse negócio de diário, de TV, e o que ele falava todos os dias ali pela manhã, é um negócio que eu não conheço outra pessoa que tem um microfone, tem a coragem que ele fala, falava, né, agora, e com a lucidez que ele tinha de explicar as coisas, é impressionante, assim, o que ele vai fazer falta, não só pra gente que ouvia ele, mas pra família dele, pra Doce Verusca, pros filhos dele, a gente tem essa intimidade, ele dava o celular dele no ar, assim, sabe, a facilidade da comunicação e o jeito que ele faz, é um negócio impressionante, eu chorei hoje, de verdade, de chorar mesmo, assim, falava, não acredito nisso, cara, a gente tem que repensar um monte de coisa nessa vida. Tem que repensar, cara. Tem que repensar. E você, Negão? Ah, porque ele faz parte da nossa vida, né? Eu tava contando pros meninos lá fora, eu e meu pai, a gente tem até uma brincadeira aqui, aí a gente fala, pô, a gente tá velho, né? A gente acorda cedo só pra, pra ouvir o boi chá. E todo dia, e aí, aí eu comentava que dava raiva, que às vezes eu queria discordar, mas não dava, ele falava, ele, ele, ele olhava de fora de tudo, né? E aí ele dava aquela lucidez. A partidário, né? Pô, super. E tudo que você pensava como eleitor, como cidadão, ele ia lá e batia nisso. Então hoje, não sei quem viu o meu Instagram, eu postei que a gente perdeu um soldado. Que a gente perdeu um bravo soldado. Era um cara que ele via mesmo as coisas de fora e não podia doer quem foi, ele falava. Então vai fazer muita falta mesmo. É um dia triste demais, porque eu não conhecia ele pessoalmente, nunca trabalhei com ele, mas do mesmo jeito que você que tá ouvindo agora, gente, se sente íntimo da gente, porque você tá ouvindo todo dia, você conversa com a gente, mesmo a gente sem responder, eu comigo era a mesma coisa com ele. Eu ouvia ele todo dia e conversava com ele, mesmo sem ele que tá me ouvindo. Ele tava falando no rádio, eu tava falando sozinho no carro, porque eu sou maluco, e ele, e pra mim ele era meu amigo. Pra mim morreu um amigo hoje. E além de morrer um amigo que eu não conhecia pessoalmente, morreu um cara que é o que a a gente precisa hoje no Brasil, que é um cara independente, que fale as coisas, que não deixe esses malditos desses políticos enganarem a gente. É um cara que tava sempre denunciando as coisas que os caras tentavam enganar a gente. E a gente perdeu um cara desse. E são poucos, hein? Porque tem um monte de vendido por aí. É isso aí. É isso aí. Eu, quando abri meu horário com o Maia, hoje o Maia já tinha falado algumas coisas, e eu falei que... Alguém falou de repensar a vida, de olhar a vida de uma outra forma, e é isso mesmo. A vida vai passando e a gente vai ficando. Sabe o que vai acontecer com aquele boleto que ele tinha que pagar amanhã? Nada. Nada. Sabe? Ele tinha que pagar a escola dos filhos, talvez? E aí? Né? Será que a mulher dele sabe a senha do banco? Onde tá a grana dele pra poder fazer essas coisas? É uma coisa que você fala... A vida é uma porcaria, a vida é uma bosta, bicho. Isso aqui não presta pra porra nenhuma, a não ser pra fazer o bem pras pessoas. É pra isso que serve a vida. A gente tem que fazer o bem o tempo inteiro. E as pessoas parecem que não entendem isso. Acho que esses ditadores, esses caras que tomam conta de países que nem... Acham que é deles a situação. Não tem nada. O Maia fala uma frase e é puro isso. É o tempo do uso e não da posse. Essa é a realidade. Vamos usar. Vamos parar de querer ter o tempo inteiro. Vamos usar. Vamos fornecer. Vamos ajudar. Vamos colaborar. Imagina a família dos 10 moleques. Que morreram lá no Flamengo. E graças a Deus foram só 10. Porque tem mais de 70 moleques igual aquele lá. Só no Flamengo. Poderia ter sido muito maior. O que aconteceu em Brumadinho ou lá em Mariana. E ninguém toma uma atitude. Achando o quê? O que o Gilmar Mendes pensa disso tudo? O Toffoli. O STF. O que eles acham disso tudo? O que é que vai resolver toda a grana que o Maluf pegou dessa porra, desses túneis e outras coisas mais por aí? Pra que serve isso? A não ser pra nada. A gente não vai deixar nada pra ninguém. A não ser o amor que a gente sente pelas pessoas. E o carinho que a gente dá. E era isso que a gente sentia do Boixá. Tando no rádio. É o que ele passava pra gente quando a gente conseguia ouvir. Eu acordo tarde e raramente ouvi o Boixá. Mas eu sei do que o Boixá significa. Né? Então eu vou falar pra você. É uma pena. E a gente tem que lembrar. A gente mesmo. Você que tá ouvindo a gente no rádio agora. Em qualquer lugar que você esteja agora. A gente tem que fazer o bem. Se a gente fizer o bem. A gente vai praticar uma coisa muito legal. Seu coração vai ficar bom. Né, Ricardinho? É isso aí. É isso aí. Não tem muito o que falar. Fala aí, o Bernatis. Só algumas informações desse dia de hoje, Tatuola. O jornalista Boixá. Ele começou ao jornalismo aos 17 anos. E a primeira missão dele foi acompanhar o Pelé no aeroporto. Olha que loucura. A Band esperou para dar a notícia em respeito à família, onde eles primeiro confirmaram com a família e depois o Datena deu a notícia no ar. No ar. E o Boixá era tão simples que ele tinha um twingo amarelo. Era o carro dele, já todo batido. Era um clássico. Era um clássico. É isso aí. Ele falava desse twingo amarelo. Alguém falou do soldado, alguém falou que é uma perda irreparável. A gente falou de amigo. É tudo isso que a gente... E não tem ninguém pra substituir ele, não. Não tem ninguém, não, cara. Não tem ninguém, não. Não tem Brasil pra substituir ele. Hoje, às 8 da noite, quando começar o jornal da Band, daqui a pouquinho, quem é que vai apresentar? Por isso que eu falo pra você. O que que você leva? A gente vive brincando com essa história. Vai um carro funerário atrás e não vai um carro forte atrás. No máximo, vão ser os amigos atrás do carro funerário. Esqueça o carro forte, porque ele não vai atrás. Você não vai levar nada daqui. O que você vai levar é o que ele tá levando hoje embora daqui. O Boixá tá levando as redes sociais, o respeito das pessoas, as mensagens. Isso é que vai ficar pro Boixá. Pra família do Boixá. O respeito que ele adquiriu com o povo brasileiro, é ou não é? A responsabilidade com a comunicação que ele exercia pela manhã e pela noite, na TV e no rádio, é isso que ele deixa. Ele transforma a vida das pessoas falando e agindo bem. Né? Porque ele não só falou bem, mas ele falava e fazia o que falava. Isso que é mais importante. Então, vamos respeitar e vamos em frente. Boixá, vai com Deus, cara. É ou não é? É isso aí. Vai embora, vai embora, porque aqui você fez a sua parte. Fez uma pele. Pode escrever aqui, tá todo mundo. É dolorido. É dolorido. É muito dolorido. Um abraço pro Barão e pra Carla Bigato. São as duas pessoas que fazem o programa com ele de manhã. É verdade. Tiveram uma missão hoje. Hoje eles tiveram que dar a notícia. Imagina que um de nós se vai daqui a pouco e você tem que falar isso daqui a pouco. É brincadeira. Então, o Barão, um abraço grande pro Barão e pra Carla Bigato. Um abraço. São os dois que eram os parceiros do dia a dia ali. E mais o Zé Simão, né? Que eu falei do Zé Simão, né? Aí tem o Zé Simão. Tem um monte de gente. Tem a Mônica Onerga. Tem outras coisas. Tem o Baragansa. A verdade. Só uma informação também. A Band News, depois que eles noticiaram tudo e falaram, claro que todos eles falaram, choraram mais do que falaram, mas também deram as informações, a rádio saiu do ar. Porque eles não tinham condição de continuar. Eles tiraram a rádio do ar porque não dava pra continuar trabalhando. Meu Deus. E de qualquer forma, um abraço grande pra família do piloto também, né? É óbvio, né? Porque nós falamos duas pessoas ali, né? Sim. Então, sem a família do piloto também, nossas condolências. É verdade. Ó, é isso aí, ó. Poder de compra, Cetim, tá demais. É a melhor oportunidade pra você mudar. Tá fácil, tem que mudar rápido, muda já. Olha as vantagens da Cetim pra você ter um apartamento legal. 10% de entrada, financiamento direto com a Cetim até 180 meses, juros a partir de 8% ao ano, escritura parcelada, kit decoração. São apartamentos prontos nos melhores endereços do centro de São Paulo, no Pacaembu e de São Bernardo. Acesse cetim.com.br e saiba mais, tá certo? Tá tô lá. Fala, Ricardinho. Só pra já falar de todas as tragédias, posso falar de mais uma? Pode falar. Apesar do que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no centro de treinamento do Flamengo, hoje aconteceu de novo no centro de treinamento do Bangu. Pegou fogo, dois atletas se feriram e um soldado que tentou ajudar os atletas. É o time profissional do Bangu. Os três foram pro hospital, mas estão bem. Mais um incêndio no centro de treinamento. Agora virou moda, né? Meu Deus. Virou moda. Era barragem agora. É o Bernandes. É muito bom te receber aqui, meu camarada. Muito obrigado, Arrobenandes. Reprise, arroba, um gol. Reprise do Sai de Baixo tá dando mais audiência do que o Luciano Huck, Helder. É verdade, nesse sábado a reprise do Sai de Baixo fechou com 11.4 de média. Que isso, irmão. Depois veio o programa do Taviano Costa, que derrubou, e depois o Luciano Huck. Derrubou. Derrubou. Pra dez. Pra dez. Mas não derrubou tanto. De onze pra dez, até que tá ali, vai. Não seja maldoso. Vinga-te-vindo. Não seja maldoso, não. Não seja maldoso. E o Luciano Huck, depois, com o seu programa inédito, com o seu paredão lá, aquele muro, deu onze de média. Ele vai por a culpa no Otaviano. É, mas ele não. Ele vai falar que o Otaviano tá entregando mal. Quem viveu o sábado à tarde, sabe como tava o tempo. Tava um calor danado, todo mundo na rua. Infernal. Quem é que vai ver o Luciano Huck com o paredão, o Otaviano, com o rosto, com o chapéu? É difícil. É difícil. A gente tá falando isso com honoris causa, porque a gente tá sofrendo com essa história. Horário de verão. Falando em horário de verão, horário de verão, acaba agora. Termina o fim de semana que vem. Termina agora. Nesse próximo sábado pra domingo. Sábado pra domingo. Falando em sábado, a gente vai tá onde, sábado, Ricardinho? Nós vamos tá em Guarulhos. Opa! Às sete da noite. Fim do mundo! Numa final de tarde e noite de autógrafo do nosso livro. Exatamente. E não é que deu certo. Tá marcado pra que horas? Às sete da noite. Sete? Fala pro tatuante. Onde? Onde é cinco e meia? Onde? Ele vai chegar. Ele vai te falar que às sete vai chegar às nove. Onde vai ser em Guarulhos? É no Bosque Maia. Olha. Na livraria Nobel. A gente vai colocar o... Ah, tem aqui o endereço. Avenida Salgado Filho, 1453 em Guarulhos, Bosque Maia. Livraria Nobel, Espaço Novo Mundo. Legal. Tem estacionamento junto com o supermercado extra, do lado da loja. A galera de Guarulhos, então, sábado, na Nobel, a gente tá aí. Sábado, sete da noite. E não baga nada, viu? Como é o nome do nosso livro, por gente... Duvido com o Elber, saiba. E não é que deu certo. E não é que deu certo. Oi. Interrogação. Muito bom. Bom, as aulas estão voltando. Aliás, já voltar, tá todo mundo já, hein? Já, tá no breu já. Ó, quem tem filho que nem eu, material escolar, lanchinho. Vai uma grana, hein, Denis Mota? É a hora de você partir para as ofertas arrasadoras do Tacadão, tá? É isso aí. Cadernos Forone de vários tamanhos e modelos. Lápis, canetas, borrachas, corretivos. Lápis de cor das marcas Bic e também Faber-Castell. É ou não é, Denis Mota? Exatamente. E pra hora do recrê, aquele lanchinho maroto da molecada. Tem bolinho Ana Maria de diversos sabores. Bisnaguito da Puma. Barrinha de cereais, nutre muito mais com aquele preço de 10. É isso, volta às aulas. Atacadão, economia aprovada em todo o Brasil. Atacadão, o lugar de comprar barato, negão. Deixa eu te falar. Deiverson, eu quero saber o que eu... Deiverson foi julgado hoje. Aqui, Deiverson aqui, que cuspiu no... Isso, ele e o Felipão foram julgados hoje. O jogo foi no último jogo do Palmeiras, contra o Corinthians, né? O Palmeiras não jogou mais depois, né? Não jogou mais. Joga agora. Joga agora. Joga daqui a pouco. Daqui a pouco contra o Bragantino. Ponto. Deiverson, pegou seis jogos. Saiu barato. Seis jogos de suspensão. Não podia ter mandado ele de volta lá pra China, sei pra onde. E... É pouco, né? É a suspensão mínima. Era de seis a doze jogos. Podia ter pego doze, né? E o Felipão, um puxão de orelha. É, mas a gente tinha falado... A gente errou no Deiverson. A gente achou que ele ia ficar mais... Até porque ele é reincidente, né? É verdade, é verdade. Mas como foi fora do Brasil, não conta como reincidência. É. Aquela com as paradas que ele deu no Godinho. O Skank, Mayara e Maraíza estão fazendo homenagem pros garotos que morreram, é isso? É, o Skank tem aquela música muito conhecida que é a partida de futebol, que inclusive é usada direto aí. E no final de semana, quando eles tocaram essa música nos shows deles, o Samuel ofereceu pra molecada, em homenagem a eles. E a Mayara e Maraíza também fez show e cantou lá umas músicas lá. Quem fez uma homenagem super bonita pros meninos também foi o Fantástico, né? É verdade, Fantástico, grande matéria. Mostraram os gols do Fantástico e mostraram os moleques fazendo gol também. E o Roberto narrando, como se fosse atual. Foi muito legal. Legal. O número do Zap, Poderosa, Isis? Nove, oito, três, 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 setenta e nove, oitenta e nove. Hoje é dia do quê, Ricardinho? Hoje é dia de futebolixo. Então vamos ao futebolixo! Brasil sub-20 ganha da Argentina, mas não vai para o Mundial depois de terminar o Sul-Americano só na frente da Venezuela. Meu Deus! Josi Arruela! Depois dos motoristas a Marginal Pinheiros, foi a vez do São Paulo cair da ponte. Jardini continua técnico do São Paulo, porque sua saída não é unanimidade. Palmeirenses, corentianos e santistas querem que ele fique. A gente quer mesmo! Fica, Jardini! Cuida da sua vida! Fica, Jardini! São Paulo não precisou poupar os titulares contra a ponte, porque eles descansaram no jogo contra o Talheres. Com péssima atuação do seu melhor jogador, o juiz, Corinthians perde do Novo Horizontino. Essa foi boa. Time reserva do Corinthians mantém o desempenho dos titulares, perde do Novo Horizontino. Não estamos nem no meio de fevereiro e a torcida do São Paulo já quer que o ano acabe. Domingo que vem, Corinthians e São Paulo jogam para ver quem segue com o pior time do ano. Meu Deus do céu! Chelsea perde de seis a zero, mas ainda pode se recuperar no próximo sete. Chelsea é goleado pelo Master City e Davi Luiz iguala o vexame de sete a um da Copa. O Davi Luiz tá sempre nessas roubadas, entendeu? Tá sempre participando dessas roubadas. Sempre correndo atrás, né? E o Fernandinho também, sabia? Fernandinho também, sabia? Dessa vez ele tava do lado. Dessa vez ele tava do lado certo. Quem tava lá? O Fernandinho. Alexandre Pato é o Bernantes, arroba Enantes no Instagram. Não desgruda da Rebeca Bravanel. Bravanel? É, Tatola. Depois do começo do ano eles assumirem o namoro. Eu já pensei. E depois ela ficava juntinho dele fazendo treinamento, porque ela resolveu treinar junto com o Pato. Acontece que foi o seguinte, o Pato foi visto nos bastidores do SBT, onde ela voltou a gravar o Roda a Roda. E acontece que ele tava lá do lado dela nos bastidores. Mentira. A foto foi registrada pela sobrinha do Silvio Santos, Dória e a Bravanel. É, o Pato é muito pra caralho. Adore, adore, Denis Mota. Adore, Dorinha. O programa Silvio Santos trabalha. Adore, adora. Sobrinha do patrão. Um beijo pra Dória e saudade da Dória. Que legal. Mas o Pato vai jogar aqui, Angelão? Ele só vem namorar mesmo. Então, o Santos e o São Paulo estão falando que eles precisam de um nove. E eles estão indo atrás. Parece que eles querem o Pato jogando lá. O Pato é muito pra caralho. Eu tenho uma informação pra dar. Eu gostaria do comentário do Denis Mota. Porque me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Prepara seu coração. Prepara seu coração. Vocês não sabem que a Greti tá separando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. É a vigésima sexta separação. Vocês querem causar intriga. Tem uma margem de erro aí. Então, a margem de erro é de 16 a 26. Vocês querem causar intriga numa relação estável e muito feliz que está rolando em entre ela e o marido dela. O que acontece? A Greti tá numa ampla agenda de divulgação das suas músicas novas e de shows pré-carnaval. Qual música nova? Fritter e Bombo e Conga la Conga? Tá de brincadeira. Essa é novo? Essa vai estourar, hein? Essa é sucesso. Essa é de arrepiar. Ela fez... Conga la Conga. Conga, Conga, Conga. Não é essa, rapaz. Essa é nova. Essa é o hit do show. A nova é aquela que ela fez com a Kate Perry. Tem uma que ela faz a versão do Piscininha. Ela faz a versão do Jennifer. Mas peraí, Piscininha nem lançou. Ela já fez a versão? Tem a versão dela. Que que é? Riachinho? Não, Piscininha. 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 E aí tem o Jennifer também que ela fala... Piscininha. Piscininha. E aí o marido dela... O marido dela trabalha e bora e é português. E então eles estão separados fisicamente, mas não matrimonialmente. Por um oceano. É verdade. Desça daí. Desça daí, seu povo. Desça daí. Desça daí. Não, não tem essa não. Você ganhou, foi ganho, não foi asas pra voar. É bom demais. A virada já passou, mas na Fiat os preços continuam no ano passado. São os modelos de 2019 com preço de 2018. E tem mais. 10% de entrada, saldo em 60 meses. Tem que conferir. Fiat Mobi com parcelas de 465 reais. O Fiat Toro com bônus de até 18 mil no seu usado. Vai correndo pra Fiat. Faça um test drive. No trânsito a vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero. Compre um Fiat. É ou não é, Negão? É isso aí. Se depender do Corinthians, não vai ter. Vamos falar em Corinthians, Tataula. Tem uma notícia que vai mexer com a audiência da televisão essa semana. Vai mesmo. Vai mesmo. Qual é? A Sul-Americana. A Copa Sul-Americana. será transmitida pela Rede TV. É, mulher. E o primeiro jogo. Que legal. Exclusividade. Primeiro jogo. Quinta-feira agora. Nove e meia. Corinthians e Ráspio. Agora. Quinta-feira. Quinta-feira. Nove e meia. Vai mudar. Vai. A televisão. Vai mudar a audiência da televisão na quarta-feira. Vai mudar muito. Imagina. Porra, que legal, velho. Olha, o horário nobre e exclusividade na TV aberta. É da Rede TV. É da Rede TV. Vai chacoalhar o bumbum. Vamos lá. Estamos no lugar certo. É melhor que a Globo, a Rede TV. Eu sempre falei pra vocês. Vocês não acreditem em mim. E não é só isso. E vai transmitir também o Campeonato Italiano. Está fechado. O Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo. Agora não precisa ir roubar. Então vamos lá. Peraí. A uma. A uma e meia da tarde ali, duas. Ai, meu Deus. É, Deus do céu. Ninguém vai estar ali. Ninguém vai estar ali. Peraí. 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 Calma. Eu vou chegar lá. Vai lá. As três. Vai lá. As duas e meia, duas da tarde, vai ter o Campeonato Inglês. Três. A Premier League. É as três da tarde. Mas agora voltando o horário? O horário volta domingo. Esse sábado ainda é o horário antigo. Mas o Ricardinho tem razão. É, os três da tarde, mas é duas aí agora. Vai. Aí depois, na sequência, vai ter o Campeonato Italiano. Então assim, primeiro vai ter a Premier League aos sábados. Depois, acabando o jogo do Campeonato Inglês, começa o Italiano. Todo sábado agora. É jogo pra quem não aguenta mais. Exato. Agora teremos então o Campeonato Inglês, Campeonato Italiano e a Copa Sul-Americana na Rede TV. Já com Corinthians. Vai aqui, parabéns pro Marcelo e pro Amilcar, que essa é uma arrancada pro França, com a galera do jornalismo, do esporte. Essa quinta, a chance da Rede TV pegar o primeiro lugar é grande, hein? É grande. Corinthians e quem? Corinthians e Racing, é o primeiro jogo da América. Está de brincadeira. O Racing é o líder do Campeonato Argentino. O jogo é aqui. É aqui. E ao vivo na Rede TV. E ao vivo na Rede TV. Às nove e meia da noite. Meu, legal pra caramba. O gato vai miar agora. Nossa, mano. É um jogo exclusivo do Corinthians, que não está lá na Globo, né? Então, pô, os caras, todo corinthiano que não estiver no estádio, vai querer assistir esse jogo. Vai querer assistir esse jogo. Vai jacoalhar o Panamá. Até eu não me empurra assim agora. Legal pra caramba. Fala em Racing. Por falar em Racing, tem uma notícia. Ontem o Racing, o Corinthians teve um péssimo resultado, perdeu no Novo Horizontino, mas o Racing teve pior ainda. Perdeu o Clássico. O Racing perdeu o Clássico pro River pro 2x0 e além de perder o jogo, teve uma briga do técnico com aquele Centurion que jogava no São Paulo. O Centurion empurrou o técnico e ele já foi afastado nem nem pro Brasil, meu. É isso mesmo. O Centurion empurrou o técnico no jogo. Ele ia entrar. Então o cara chamou pra dar as coordenadas que tem que fazer. Pega a melota. Pega a melota aí. Estamos perdendo. Estamos ofendidos mesmo, meu irmão. Lá derrota está na cara. Corre lá, filha da... É isso aí. Aí ele falou aí. O que você passa? O que você passa? O que você passa? Aí, pau! Irrugou de tomada aí. Aí deu treta. Eu nem não vim pro Brasil. Brincadeira. Ó, chegou a hora de falar de uma novidade show de bola. Panini! Panini! FIFA! FIFA! 3, 6, 5, Adrenaline XL. Os times mais fortes do mundo. Todos, negão? Todos. Nossa, a molecada dói. Os heróis da Copa de 2018. Ah, que saudade aí. Tudo lá. Galera, é Cardes Panini FIFA 365 nas bancas ou nas lojas Panini, tá bom? .com, lojapanini.com.br. Jogos emocionantes, cards incríveis, super fácil de colecionar. Disponível nas menores lojas, tem que colecionar. É muito legal. É o Panini FIFA 3, 6, 5, Adrenaline XL. Os cards lindos de morrer da Panini. Você pode jogar com eles. É bem legal. Lojapanini.com.br. E vamos fuçar na rede. Fuçada na rede. Irmãs do Leide. É erradíssimo você querer discutir com a pessoa em voz alta pro telefone no transporte público. Ligo viva a voz pra entender a outra parte e me deixar escolher um lado. Sou joreiudo. Tá certo. Se não só ouve um lado. Você não sabe quem que você apoia. Não sabe quem é apoia. Acho que foi só comentar dos casais barulhentos que agora não tá dando pra dormir. Adivinha por quê? Mais um casal. Mentira. Ela tá dormindo lá. Ela tá gravando. Tá num hotel, né? Daí os caras do lado ficam batendo cama. Tá falando isso no meu condomínio também, sabia? Se não que alguém tá fazendo, você não faz mais. Aí a Fernanda tá falando. Tem alguém fazendo. A coisa da sua vida. Deixa eu falar pra você. A culpa é da Fernanda que fica vendendo equipamento. É isso aí. Eu ia chegar nisso agora, sabia? É muito bocadinho. E aí a Fernanda tem o grupo lá das mulheres lá. Que ela vende os negócios dela. Aí elas falaram que a moda no condomínio agora, lá no nosso condomínio, é a varanda. Aí ela falou pra mim, você não sabe, a nova moda agora é a varanda. Aí eu falei, então vamos pra lá agora. A nossa tá de frente na portaria. Você sabe o que é isso, né? Todo mundo já passou por isso. Pera aí, Regalho, rapidinho. Você vai num restaurante sozinho, o que você faz? Você ouve a conversa de todas as mesas. Você tá quieto, você não tá... E assim, e quando você tá... Com alguém conversando, aí o outro fica quieto, ele tá ouvindo sua conversa. É a mesma coisa do anjo. O que que ele tá ouvindo, vizinho? Porque ele tá quieto, tá em silêncio, né, velho? É, velho. Tá ouvindo o outro já tá... Deixa a vida do cara, velho. Tem que trabalhar, negão. Quanto você tá... Mais? É. Eu experimentei tudo aquilo lá. Mas eu não tenho mais idade pra isso, gente. Léo Dias. O que que tem, Léo Dias? Léo Dias. Cheguei a São Paulo. Estreio chegar num domingo. Sempre só venha trabalho durante a semana. Chegar a São Paulo significa que eu precisava mudar algo imediatamente. Não estou fugindo de nada e de ninguém. Como eu já disse hoje, o meu maior vilão sou eu mesmo. É isso aí. Esse menino vai sofrer muito ainda, hein? E ele postou mais uma. Sabe onde ele tá, hospedado? Na casa da Lívia Andrade. Ele falou assim, já estou na casa da Lívia. Meu Deus, isso aqui é enorme e longe de tudo. Resumo. Não é São Paulo, de fato. Não tem barulho, não tem Wi-Fi. Batei um leve desespero no caminho, quando por duas vezes não tem sinal nem do telefone. Ah, e o Uber não chega aqui. Mas é assim que ele tem que ficar. Tem que ficar isolado. Ela deu o acolhimento pra ele, mora ela, o marido, e agora ele tá lá hospedado. Diz que vai ficar lá por um tempo. Diz que não tem nem empregada doméstica na casa, porque elas não aceitam trabalhar tão longe que é. Olha o que ela mandou. Filho do mundo! Não lembro, aquele dia eu tava... Tava mamado. Dona Lúcia! Tomara que ele se recupere, vai lá. Dona Lúcia, amiga do Parreira. No São Paulo se tornar um time competitivo, falta pouco. É só trocar quatro peças. Presidente, a diretoria, o técnico e o elenco. É ridículo. Mas faz sentido. O São Paulo tá numa coisa que tem que explodir. Se o time do São Paulo, Ricardinho, tivesse com a camisa do Goiás, era um bom time? O São Paulo é um bom time. É que tá muito cedo, os caras tão cobrando ele muito rápido. Eu acho. Eu acho bom. Tem eliminatória logo na cara. Ah, isso é o azar. Isso aí vai sair. Mas tinha que correr. Ah, mas não tem medo. Dá férias antes, o ano passado. Não tá muito velho esse time aí, não? É velho e pesado, Tatuola. É um time velho e pesado. Calma, pessoal. Ronaldo Giovanelli, o maior goleiro da história do futebol mundial. Mentira, mentira. O mesmo bandeira agora não levantou? Por que será? Porque aquele bandeirinha safado, no primeiro tempo ele deu o impedimento que não foi, no segundo, não deu o que foi. Se ele der o do Horizontino, ele erra duas vezes. Do jeito que foi, ele errou só uma, só o primeiro. O impedimento era pro Corinthians, no primeiro que ele deu o impedimento e o Bocelli não tava impedindo. E aí ele errou. Errou. E no gol do Novo Horizontino? Errou de novo. Errou, não. Acertou. Errou. Deus. Joga direito que vocês ganham. Deus. Deus escreveu no Twitter. Achou que eu tava brincando, né? Aquela corrente de 10 anos de azar que você não compartilhou no Orkut, ainda tá valendo. Era 10 anos de azar. Glória a Deus. Tá lá. Pode falar, filho. Eu tive que ver, ela foi campeão da Sul-Americana, que o Corinthians tá querendo ser aí, aí. A Sul-Americana é um campeonato muito importante, por isso tá na RedeTV. Quer ganhar uma recarga de celular grátis com o Recarga Pay, um dos maiores aplicativos de recarga do Brasil. Você ganha uma recarga de 10 reais pra sua operadora na hora. Ganha fácil. Entra na loja de aplicativos, você procura a Recarga Pay e faz o download grátis. Recarga de celular, você vai selecionar. Coloca o valor de 10 reais. Pronto. Já sai falando, mandando um zap, postando uma selfie. Importante. Que pra ativar o desconto é pra você inserir um cartão de crédito. Tá certo? Mas não vai ser nada cobrado. Boa. Recarga Pay. Pague tudo pelo celular. Você vai preencher um cadastro lá e pá, pá, pá. Mas são 10 reais pra você de crédito no Recarga Pay. Ricardinho. A mensagem é da Simone Amaro, do Sapopemba. O que ela falou? Ricardinho. Meu marido falou que foi a melhor notícia que vocês já deram. Ele odeia a Globo. Corinthians e Racing. Quinta-feira, 9h30 na RedeTV. Eu queria saber, Alberto, eu não sei se você tem essa informação agora. Quem vai narrar? Pra gente saber. Eu acredito que é o Silvio Luiz. Não, não é não. Não é o Silvio Luiz. Nem o Silvio Luiz, nem o Duol. É um outro locutor. Ah, vai transmitir em conjunto com a internet. Isso, com a DNZ. Isso, verdade, verdade. Tem alguma outra coisa. Só pra gente saber a informação correta pra quem vai nessa história toda. Enquanto o Elber procura... O Cauã... O Cauã, Emanuel, que é um dos meninos que tava internado, foi liberado do hospital agora tarde. Teve alta, então. É, teve alta. O Flamengo soltou a nota. O outro que tá internado lá, que... Não aquele que tá queimado, que tá em estado grave. O outro também vai ser liberado, acho que amanhã, porque já tô respirando mais normal. E aí tem o terceiro que tá bem grave. Tá bem grave ainda. E o Diego foi lá, o Diego, o Juan e mais um jogador. Os caras foram lá ver os meninos. O Elber já tem a informação. Depois do intervalo, eu dou. São sete horas, trinta e sete minutos. Quem vai narrar, o Elber já tem. Eu tenho aqui também. Já tem a informação também. E o Elber com o Elber. É. O meu é correto. O meu é correto. Disputinha. Disputinha. É ou não é modinha? Disputinha. É o rompidante. Disputinha. A rádio. Um abraço pro Rodrigo, meu parceiro. Vai nessa moto devagar aí, Rodrigo. Acelera devagar, amigo. Na Subviagens, você encontra hospedagem para todos os bolsos e estilos. Encontre aquela estadia que tem a sua cara. Confira as ofertas de hoje. Diária em Natal com café da manhã por apenas cento e sessenta reais. Tem também diária com all inclusive no Wish Foss, um dos melhores resorts de Foz do Iguaçu, por apenas quatrocentos e vinte e seis reais. Sua viagem começa aqui. Acesse já submarinoviagens.com.br. E aí, Ana Rauljão? Pera aí. Eu vou falar primeiro, Denis, que eu gosto de uma cerveja gelada. Gelada? E ela fica melhor ainda numa cervejeira na sua casa, meu. Fica. Uma dica refrescante da Frigelar. Tô separando pra falar da Frigelar agora, porque eu sei que essa cerveja é uma delícia, velho. As cervejeiras estão cada vez mais populares e acessíveis. E com elas a sua bebida fica conservada na temperatura certa, Denis Mora. E isso é importante. Não fica rodando. Pra quem é entendedor e gosta de cervejas especiais e artesanais como eu gosto, a cervejeira é a escolha ideal. Quer conhecer os melhores modelos de cervejeira? É só passar na Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste, Osasco, ou acesse frigelar.com.br. Vai comprar uma cervejeira, ar-condicionar, tem de tudo na parada. Tem, os caras são especialistas, viu? .com.br. É o Bernantes Ricardinho. Tenho a informação de quem vai narrar o jogo. Correta. Tenho a informação de quem vai narrar o jogo também. Você tem? Qual é o jogo? O jogo é Corinthians e Racing, quinta-feira, às nove e meia da noite, na RedeTV, com exclusividade. Com exclusividade. Na RedeTV. Pois não, Ricardinho, quem é o seu narrador? É a informação do nosso correspondente, Denis Correia Silva. Ele falou que quem vai narrar é o João Kleber. Boa! Para, para, para. Sem perdida. O Racing passa pelo Manuel, passa pelo Henrique, chega na frente do Cássio. O que o João Kleber fala? Para, 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 para. Aí o Golden vai dizer... Boa! A informação correta com o arroba... Para, 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 para. A informação com credibilidade é Eduardo Monsanto, lá da B-A-Z-N, da DASN, que também vai transmitir a partida do Corinthians. Legal. O Monsanto, ele é ardente. Ele é ardente. Ele tinha um programa com o Trajano de manhã que era demais. Eu gostava pra caramba. É esse. Do Eduardo Monsanto. Legal pra caramba. Era bom demais. Então teremos Corinthians e Racing na RedeTV. Quando é? Quinta ou quarta? Quinta-feira. Quinta-feira. Nove e meia da noite. Eu vou assistir lá na RedeTV, mano. Quero ir lá ver se... E vou torcer pra quem? O Corinthians! Racing! 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 É nóis, brincadeira. É. Vocês não estão pensando na empresa. Se o Corinthians for eliminado a primeira fase, cadê a audiência nos outros jogos? Corinthians! Não cai nessa, não, deles. Não cai nessa, não. Eu vou cair, cara, porque eu torço pelo meu patrimônio. Justos criticou. O nosso time que é brasileiro. Os Justos. Justos criticou a Rede Globo. Criticou porque a Globo nunca quis ter ele perto de lá. A coisa que a Globo gosta dele é quando ele leva os patrocinadores lá pra ele, na agência de publicidade dele. Ele disse o seguinte. A empresa tá precisando de bons programas. Então, porque ele tentou vender aquele programa que ele vai fazer na Band pra todo mundo e ninguém quis. Que merda. Aí a Band foi lá e falou, tá, não tá aqui. Aí vai passar água. Mas o Justos falou isso? Falou que a Globo tá sempre... São Jureiúdo! Mas aí na hora de vender os pengões dele é tudo pra Globo, né? Na hora de vender os produtos lá. Jôcia Ruelo! É o Bernantes! Tá tola! Maísa Silva já faz sucesso comercial? É verdade. Nem foi bem anunciado a estreia do Maizeira, o talk show dela. O Ricadinho deu essa informação? Deu essa informação. A gente viu até no Fuçada na Rede ontem, no Encrenca. O programa da Maísa já é um sucesso comercial. As empresas já estão procurando o SBT pra anunciar no programa que já foi divulgado o dia e horário que será exibido. Qual? Vai ser aos sábados das 2h15 às 3h45 da tarde. Boa! Ô, Delis Motta, eu queria te agradecer, irmão. As queriam me agradecer? Queria te agradecer porque, de fato, aquele produto da cica que você me indicou que é líder mundial em impermeabilizantes acabou com o mofo no pijama do Tiago. Tá tola, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um pouco enrolado, mas eu não sou burro. Será? Não, não sou, não. Eu não vou começar essa frase, não. Eu tenho um pouco de dúvida. Eu sou enroladinho, eu sou meio confuso. Mas não sou burro, rapaz. Quando eu aprendo o negócio, eu aprendo. E eu aprendi que impermeabilizante é SICA. Aí eu concordo com você. Tecnologia suíça, aquela do triângulo vermelho que você encontra em todo o home center. E se você tiver um problema de mofo, infiltração, pode ir lá e comprar SICA. SICA, SICA, a líder mundial em impermeabilizantes. Não aceite outra marca, tem que ser SICA. Qualidade suíça na hora da construção, da reforma e tudo mais. O SICA, o que você quer falar melhor? Eu quero falar do Santos. O Santos está pé da vida com a CBF. O menino Rodrigo, que estava jogando, já estava de titular. E aí ele estava jogando pela seleção. Todos os jogos ele estava jogando. Antes ele tomava uma injeção. Como é que é? Ele estava com um problema nas costas. E aí tentaram fazer um monte de fisioterapia. Não estava rolando. E antes de cada jogo ele tomava uma injeção. Não é possível isso. Quando ele chegou aqui, ele já falou isso para a diretoria do Santos. E os caras já estão lá soltando espuma. Com razão. E querem que a CBF... E tem que ir para cima do médico que receitou essas injeções aí. Explica para eles. Injeção do quê? Como e por quê? E aí os caras... Porque normalmente o que acontece... Moleque novo, bicho. Normalmente o que acontece? Se machucar na seleção, a seleção avisa o clube. Fala, ó, está machucado. Como normalmente acontece aí que ele toma. E não fizeram isso. Onde estava Brad Pitt esse final de semana? Onde está você, Fátima? Brad foi no aniversário de Gigi Aniston, a verdadeira americana. Ela faz aniversário hoje. Foi no aniversário de Jennifer Aniston? É hoje o aniversário. Mas a festa foi esse final de semana. Olha o Brad Pitt, velho. Ela é bonita para chuchu e os dois estão solteiros. Quando eles se separaram alguns anos atrás, eles tiveram uns atritos, umas brigas, porque o Brad Pitt pegou a Jolie, né? A bençudinha lá, subaquiu. E aí ela ficou meio chateada. Mas agora eles voltaram. É uma amizade bacana e ele foi sozinho no aniversário dela. Ela está solteira também. E ali ficou rolando alguma coisa. Em compensação, a Jennifer Aniston de Goiás. Aí saiu. Está processando o Zezé. Está processando o Zezé? Está processando o Zezé. Você vai me contar isso daqui a pouco. Um super smartphone merece as vantagens do Team Black. Aproveite o Samsung Galaxy A7 12 vezes de R$ 129 por mês na oferta com 10 GB para vídeos no YouTube e muito mais. Tem ainda redes sociais ilimitadas, mas 10 GB para usar como você quiser. Saiba mais em team.com.br. Team Black, a evolução do pós-pago. Vá para a team. Você vai gostar demais. O que você quer falar, é o Bernardo? A notícia de última hora aqui. A Ana Paula Padrão se ofereceu para substituir o Bochá na bancada. do Jornal da Band. É uma boa substituição. E ela é uma menina esperta para isso. Ela aqui já, inclusive, degou o convite de voltar à bancada, mas quem vai substituir por enquanto é o Fábio Panuzio. Fábio Panuzio que vai fazer o Jornal da Band. Eu acho que o Jornal da Band é mais fácil substituir. Um apresentador do jornal é mais fácil. Na rádio eu acho que eles vão ter mais problemas. Mas hoje não vai ter jornal, né? Não tem condição de ter jornal hoje, né? Eu acredito. Não, acho que vai ter mais. Mas vai ter, Dennis. Vai ter. Tudo bem, mas é uma coisa. Vai ter. E o que o Ricardinho falou é verdade. Vai ser muito mais difícil de colocar, porque ele é contundente, né? Isso aí. A rádio é opinião. É muita opinião. É muito diferente da TV, que ele é mais um... Ele dá uma opinião na TV também, mas é mais contundente. É o Bernante sempre com a informação precisa, é o Bernante. Só que não. Ô, Puzaguinha, eu dando moral pro cara, Puzaguinha, você tá de brincadeira. Ele não precisa de mais carona, agora ele faz isso. Só porque ele chegou hoje... Vá, cá, fulgo. Que isso? A gente fala que arroba em Nantes, arroba em Nantes pros caras seguirem. Sai do armário. Que isso, Puzaguinha? Volta com a outra. Fala, Ricardinho. Acabou o Sul-Americano Sub-20, o Brasil último jogo, ganhou a da Argentina 1x0, mas tá fora do Mundial. Classificaram o Equador, que foi campeão, o Argentino, o Uruguai e o Colômbia. O Brasil e a Venezuela ficaram fora. Nossa, que vergonha, hein? Que vergonha mesmo. E junto com a Venezuela, o Mundial, hein? Junto com a Venezuela. E a terceira vem seguida, que não vai pro Mundial, né, Negão? É isso aí, que não se classifica. Põe qualquer time achando que vai ser fácil e não fica entre os quatro. O Denis tem os resultados do Campeonato Inglês? Eu gostaria muito de ouvir. O que você quer falar antes? Ah, eu não vou falar. Fala, Deus. A gente precisa te ouvir, cara. Fala, cara. Não, fala, cara. Eu tenho duas notícias de Goiás, eu não vou falar. De Goiás? Ele quer saber da Inglaterra, que é longe. Goiás, Goiás. Uma de Goiás e vamos pra Inglaterra. Não, então você escolhe qual de Goiás você quer. Qual que eu quero? Da GG ou do Open Checa? Open Checa, claro. É muito bocadiloso. Já de brincadeira? Que dia tinha, mano. Campeonato Inglês. Vamos lá. Oi, senhor. Campeonato Inglês. 26th week. Parabéns. 26th road date. Que isso? A rodada. 26th. Chega no nome do time. 26th. A rodada. 26th. Redate. Redate. Cada dia. Redate of America. Cada dia é a novidade, mano. Fulham. Fulham. Que Fulham. 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 Manchester United 3. Hein? Ganhou até que fim. Puxa vida. Tá ganhando direto o Manchester United. É, tô vendo. Eles não sabem nada de futebol. Christian Palace 1. Western 1. É, parece que é a mesma coisa. 1 responde. 100 Fuse 1. Arsenal 2. Como é a nova do time? Rudder Fields. Rudder Fields. Não tem o S. Rudder Fields. Como é que é? Rudder Fields 1. E Arsenal 2. Liverpool 3. Bafmar. 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 Não. Bournemouth. O não parece que é o time também, né? Bournemouth 0. Nude. South Pantone. South Pantone 1. South Hampton. South Hampton. Hampton é o piloto? 1. Cardiff 2. Watford 1. Watford. Que Watford, mano? Watford. Não sei nem Watford. F&W. Então. Vai, tá certo. Tá lindo. Não lembra o que eu quis ver? Watford 1. Oh, meu Deus. Brickton 1. Burley 3. Brickton. Que Brickton. Brickton 1. Burley 3. Tottenham 3. E a cabeça, a cabeça. Leather 1. Monster. Monster City. Ele vai dar a cabeça e só dá no microfone. Monster City 6. 6 é fudor, óbvio de eu falar, hein? É. Zero. Nude. Nude. Wolf Pantone. Quem? Wolf Pantone. Walking. Cara, é muito gol. Wolf Pantone. E eu também tô walking. É. Walking. O jogo tá walking. Tá walking, o jogo. The game is walking. Tá walking. Wolf Pantone. O jogo tá dando. Que parmoxado. Ó, churrascão tocando o bom e velho rock'n'roll. No happy hour com a galera. Fala aí. Trabalho, aquele jantazinho com a família. Seja qual foi o estilo no momento, a cerveja que combina com tudo é a burguesa. Se ainda não conhece, vale a pena experimentar, eu garanto. Já conhece? Ah, então não se esqueça. A burguesa combina com tudo que você quiser. Toma uma. Toma uma burguesa. A burguesa tá te esperando no Elca Vila Bertioga, Bar do Gil Vila Congonhas, CDGB na Bela Vista e Osbier em Osasco. Beba com moderação. Beba uma burguesa. Fala, Ricardinho. Eu tenho uma mensagem do maluco aqui, ele não botou o nome dele, mas falou assim. O Marcelo de Carvalho devia fazer um quadro com vocês no intervalo dos jogos da Sul-Americana comentando o jogo. Não dá essas ideias. Não, eu já trabalho demais, irmão. Você tá de brincadeira aí à noite na TV? Eu posso dar a escalação da Argentina. Eu tô fora disso aí. Olha isso. Juliana, fala, negão. Não, eu ia falar o que tá rolando lá no Ceará. Essa nova diretoria, tanto do Ceará quanto a do Fortaleza, elas se dão bem. Que legal. Se dão bem mesmo. Uma troca doito com o outro, tal, se conversam, saem. Pois deram, se ele chegou lá e estão... E eles querem transmitir isso pra torcida do Ceará e do Fortaleza. Muito bom. Então, no próximo clássico, Fortaleza e Ceará vai ter uma parte da torcida mista. O jogo vai ser no Castelão. Ótima atitude. Vai ter a parte do Ceará, do Fortaleza e uma parte pra torcida mista. Mista. Tem pra todo mundo. Que legal. Rio Grande do Sul tem isso, né, pro Grêmio Internacional, né? É isso aí. Muito legal. É o Bernantes. Tá lá. Que polegar é esse que tá pedindo ajuda? Fez declaração de amor pra famoso... Polegar, pra quem não lembra, o que que era? Era a banda, uma banda musical que fez muito sucesso. Dá pra mim? Isso. Dá pra mim o seu amor? O ex-polegar Ricardo Costa escreveu no Facebook dele que já tá com ordem de despejo da casa onde mora, conta-se com aviso de corte e falou ainda sobre um famoso. Ele disse o seguinte. Gugu, que o conheceu aos 16 anos. Se eu errei, peço perdão por não ser compreendido por você, meu velho amigo e amor da minha vida. Mandou o amor na vida. Ele escreveu isso no Facebook dele. Eu gostaria que você repetisse a mensagem que ele colocou, o menino do polegar, pra gente poder entender a mensagem. Isso. O ex-polegar Ricardo Costa escreveu. Se eu errei, peço perdão por não ser compreendido por você, meu velho amigo e amor da minha vida. Sinto o mundo inteiro parar. Tá toalã. Fala, Ricadinho. A mensagem do Eric. Falou o seguinte pro Denis. Hã? Denis, não é nude. É nu. 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 Eu vou amanhã. Na próxima ele fala, nu. Nu. Se eu lembrar, eu falo, nu. A Juliana Paz foi proibida de ir pro carnaval no Rio de Janeiro, porque a Globo tá gravando uma novela nova com ela e ela vai tá no Rio Grande do Sul. Mas falou que ia ser, não sei o que, do carnaval, rainha do carnaval. É, então ela ia ser a rainha. Ela sempre dá as musas do carnaval lá. E aí a Globo falou, ô, 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 tem que trabalhar, né, Igonã? E por que que a NASA tá zoando a Ariana Grande? Vou chegar lá. A NASA não se brinca. A NASA não se brinca. E sabia que ela vai perder uma grana. Quem? A Juliana Paz. Ah, tá voltando a Juliana Paz. Cadê a Juliana Paz, já. Deixa ele terminar, ele gosta dessa confusão. Fala, Juliana Paz. Vai perder dinheiro. Olha a sua vida, ô, Anão. Você falou, meu. Vai. Ela não vai perder dinheiro porque ela não vai te ir lá, né? Turminha, turminha. Ah, vocês são tudo espertão. Por que vocês não chamam aí, ô, sei lá, não dá ideia. Não dá ideia. Não deixou, né, meu. Não dá ideia que a gente chama, hein. Entendeu mesmo que a gente chama, né? Foca na NASA. Foca na NASA. A NASA falou que a Ariana Grande tá na roupada com a NASA. Porque vai empurrar da escada. Vocês tão criando intriga, rapaz. Vocês tão criando intriga que a menina, ela fez uma música nova que chama a NASA. Eu não sei a letra, mas eu vou estudar e depois eu conto pra vocês. Olha, Deus. E aí, irmão, o nome NASA entrou no Trends Topics lá, no primeiro lugar. E a NASA foi ver o que era o nome da NASA. Aí vira que era uma música nova dela. Aí elas falaram assim. Ah, a Ariana Grande tá precisando de um espacinho pra poder aparecer. Ah, mas foi só isso. Confidence Câmbio. Você tem todas as soluções em câmbio pra sua viagem internacional. Os caras têm dólar, euro, libra. Ó, mais de 20 moedas estrangeiras em espécie pra você viajar tranquilo. Ó, segurança. Pelo telefone, na mesa de operações, no aplicativo. Cartão pré-pago internacional platino. Loja online, cara. Você pode botar tudo lá. Ó, mais de 120 lojas de todo o Brasil. Muito bom. Eu gosto disso aí. Tem uma aqui no Conjunto Nacional, aqui do lado. Tem mesmo, tem mesmo. É do lado mesmo. Pra saber todas as novidades da Confidence Câmbio, é só seguir os caras no Instagram. Que é arroba Confidence Câmbio. Visita o site ConfidenceCâmbio.com.br. Vai viajar? Já sabe. Vai comprar moeda estrangeira. Primeiro, na Confidence Câmbio, Ricardinho. Patola, o metrô anunciou o fim, graças a Deus, das músicas ambiente nos vagões. Ah, graças a Deus. Isso aí eles inventaram. Era ruim. É ruim demais. E caro, e caro. E muito caro. Caro por quê? Foi caro. Não, só pra implantar todo o sistema, foi mais de duzentos mil reais. E depois, por mês, eles gastavam quase trinta mil reais. Mas não é uma tentativa de um bem-estar pras pessoas. Vocês não podem xingar. O repertório pode ser ruim, mas é uma tentativa de bem-estar pra quem gasta. Mas a questão não é o repertório. Se tivesse tudo funcionando bonitinho... O Ricardinho falou que era. Não, não é só o repertório. O repertório é péssimo, mas não é só isso. A pessoa já entra no metrô, já com o seu aparelho individual, quem quer ouvir música, já ouve no celular. Quem quer ler, não quer barulho. Quem quer fazer outra coisa, também não quer barulho. O que poderia ser outra coisa, fazer no metrô? Transar. O que é isso? Eu queria uma opinião. Só pensar nisso. Só pensar nisso. Ler, ouvir música. Qual é a outra coisa que poderia fazer dentro do metrô? Conversar, transar, transar. Conversar com coleguinha. Me perdo de novo. Não é brincadeira. Mas era fácil. Você já estoura em metrô alguma vez na vida? Muitas vezes. Mais do que você imagina. Mentira. No Brasil, não em Nova Iorque. Não. Tá na morda, não é a outra coisa? Vocês estão muito folgados. Eu moro no enfeite do metrô. Tomem cuidado pra não se contaminar. Eu queria saber, na realidade, é do Mike Tyson. Mike Tyson, maconheiro. 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 Pegaram ele com um cigarro que pareceu... Que não tem nenhum problema. Vamos deixar bem claro. Uma tromba de elefante. Que deixa o moço lá fumar umzinho. Ele tem 52 anos. Ele disse que desde moleque ele fumou maconha. Mesmo quando ele lutava, ele já fumava. Que até uma vez ele lutou doidão, não sei o que. E pegaram ele. E ele falou assim que... Aí deu fome, ele mordou a orelha do amiguinho. Ele fez isso pra esse dia. E aí, só que acontece. O Mike Tyson hoje é um empresário da maconha nos Estados Unidos. Ele tem fazenda de plantação lá na Recorna. Olha, entendi. E aí é isso que... E você sabia que cocô de peixe ajuda a melhorar o bagulho? Olha. Olha o quê? Cocô de peixe. Não é bosta de vaca que eu falo? Não, bosta de vaca é do... Nossa, eu vou matar essa vaca. Essa já tá pronta. Essa já vem pronta. Os caras colocam cocô de vaca, fumam e ficam loucos, mano. Cocô de vaca é pra alface. O cara fuma com cocô de vaca e fica todo mundo. Essa aqui é da boa. Fumando cocô de vaca. Negão, Cavani. O que aconteceu com o Cavani? O Cavani machucou. Ele machucou a coxa. O PSG jogou no final de semana. Sábado contra o Bordeaux. E ele machucou. Ele bateu o pênalti. Só que amanhã tem Champions League. Entendi. E ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Tá fora. Tá fora. E o Neymar também? Tá difícil, hein? O Neymar que atacou. E é contra quem? Contra o Manchester United. Meu Deus. Denis, ajuda ele. Me ajuda. Me ajuda. Não sei falar, Denis. PSG contra o Manchester United. É que eu falo de vagão. É que eu falo de vagão. Vai encerrar a sua participação. Simone da dupla com a Simária. Tá mudando de casa porque brigou com o marido? Não, não, não. Mas ela vai deixar de ser vizinha lá do Whindersson Nunes em Fortaleza e vai vir pra São Paulo ser vizinha de Luan Santana, Zezé de Camargo, César Filho e outros. É, vai morar a família. É, vai morar a família. Pronto, já deu o endereço. Já vai morar a família. E o Richard Guir, que é pai aos 69 anos. Ele faz coisas que o negão na varanda não faz. O negão só ouve o vizinho porque ele faz silêncio. Mas acabou. Com um copinho ainda. Ele põe o copinho na parede pra ouvir melhor. Aí eu só escuto. Taca, toca, toca. Acabou. Ah, que rápido. Você ainda não aprendeu a falar inglês? Não aprendeu a falar inglês? Não fala comigo, não fala comigo. Deixou que a falta de tempo, dinheiro, virasse obstáculos em sua vida. Mas agora você vai conseguir. Sabe com quem? Com a Wizard. Aê. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia. Te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você em seu aprendizado. Matricule-se na Wizard. Tem Canteche aqui. Sexta-feira tem Canteche. E quem quiser participar, é só se inscrever. Como é que se inscreve no Canteche? Entra no Facebook lá e fala, eu quero participar do Canteche. E o Bisnaga entra em contato. Isso. Não precisa nem saber cantar, só vir. É só, não precisa nem saber cantar? É só vir. Aí a gente percebe que não precisa. Vale uma boa, sempre. Vale uma boa. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Quem levou a bola oferecida? A bola de basquete oferecida pela pênalti, a mesma que foi usada no jogo das estrelas, foi o Enzo Andrés. Tem também um par de ingressos para o jogo do São Paulo e Itadieres, que rola essa quarta lá no Morumbi, para assistir no Camarote Stadium. Quem levou foi a Samayli Fakiano. Boa. O que mais, negão? Te amo. Ricardinho. Eu queria mandar um abraço para a galera do Ralim. Mandar as estrelas. Tirei a barriga da miséria. O Sérgio do Ralim estava doente. Estava doente, né? Um grande abraço para o Sérgio. Se recuperou, já voltou a trabalhar e hoje, nessa volta ao trabalho dele, ele mandou o quê? Esfira do Ralim. Se espirra a saúde, Sérgio. Sérgio é uma grande boa recuperação. Muito obrigado pelas esfirras. A galera gostou muito. A flor de barras 56. É, é isso aí. A mensagem do Cacá, nosso chefe na RedeTV. Cacá Marques. Ele, quando o Ricardinho supôs que pudéssemos fazer uma brincadeira no intervalo. Nem brinca, nem brinca. A resposta dele, a ideia é boa. Mas eu estou... Abre o cofre, então. Que é isso, que mercenário? Que é isso, Ricardinho? Não faz isso, Ricardinho. Ricardinho, você está muito bocudo, mano. Você está muito bocudo. Quer andar de metrô em Nova Iorque, Ricardinho? É isso aí. É o Bernantes. Tatora, deixa eu mandar alguém um grande abraço para o aniversariante... Bungo! Fernanda Félix, para o Fernando, vendedor lá da loja Pet Sofá, que me reconheceu. É! E também mandar um abraço para o dono desta emissora aqui, que é a rádio alternativa mais ouvida do Brasil. Ah, é. Muito obrigado, Elber. Beijo para a Fernanda. De volta. Obrigado. Quem quiser seguir você no Instagram. arroba enantes. Segue lá. Muito bom. Sai do armário. Quer mandar um Ricardo? Quer falar alguma coisa, irmão? Chega aí, rapidinho. Vamos lá. Chega aí. Mandar um beijo para minha esposa, Juliana. Amor, minha bateria do celular acabou. Ah! Ih! Esse programa é gravado. Ele está aqui. Ele chegou faz dez minutos, Juliana. Acabou dez minutos do seu. Acabei de ver esse cara aqui agora. Falou que está bem das cinco aqui. É isso aí. Vem o Zé. O Zé, o Casa. Está todo mundo aí já para fazer o programa. O Branco também está aí, né? Todo mundo aí. É isso aí. Rockball agora. É isso aí. É isso aí. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.